Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal do quadro A Era do Gelo Aventuras Ó, eu resgatei já um bônus que foi o segundo meio lania Daí agora tem esse daqui que é o Arilos Vamos ver Vamos conseguir salvar o Arilos, né? Vamos lá, pessoal Se você tá gostando, se inscreve e deixa seu like Nossa, pula, pula Pula, pula, abaixa Gente Dei um super pulo ali na rampa, né? Abaixa Abaixa Nossa, pula Pula, desvia da pedra Nossa, cara Abaixa Pula Pula Abaixa Nossa, gente, muito difícil Pula Pula Pula, desvia Desvia Nossa, caramba Meu Deus, que difícil Esse aqui é um dos níveis Um dos bichinhos Abaixa Pula Desvia Pula Pula Nossa, gente Muito difícil mesmo Baixa Pula 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 Nossa Consegui Nossa, pessoal Foi bem difícil Você resgatou o Arilos O primeiro Arilos Ele vai, ó Você alcançou Você ganhou 25 mil Então, pessoal Foi isso Eu resgatei o primeiro Arilos Se você gostou Dá aquele joinha Se inscreve no canal Se não é inscrito Comenta o que você achou Se tem alguma coisa Que você não gostou Comenta também Eu agora Vou salvar O dinossauro Né Que é o próximo vídeo Que eu vou gravar Tchau Tchau